Eu não aguento mais E bota, sai e vem pra rua Eu quero ver Eu não aguento mais E vamos liberar, gerar Bota, sai e vem pra rua aqui Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Atenção, Carpina, levanta a mão, todo mundo levanta a mão É a promessa, é o seguinte Vai virar um baile funk agora, tá certo? Vai virar baile funk Atenção, DJ Aleph A brincar, sucesso Sucesso, sucesso Bota, sai do chão que eu quero ver Sai do chão que eu quero ver Bota, sai do chão que eu quero ver Bota, sai do chão que eu quero ver Olha o fogueiro, olha o fogueiro Vai, vou pra frente Na dança sabe se sentinha 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 Na dança sabe se sentinha